Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Já estamos na metade de 2022 e você já decidiu sobre qual carreira seguir? O seu futuro depende da escolha que você fizer agora. E a Facene, a mais renomada faculdade da área da saúde na Paraíba, já está com as inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre, com o primeiro vínculo grátis e descontos que chegam até 60%. Você não pode deixar passar a oportunidade. Confira. Você já descobriu onde quer chegar? Eu já. Inspire-se e construa o seu futuro aqui na Facene, o maior complexo educacional da área da saúde na Paraíba. São nove opções de cursos com metodologia de ensino inovador focados na prática e laboratórios com tecnologia avançada. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Só aqui você tem a melhor formação. São mais de seis espaços para realizações das práticas acadêmicas. E isso faz toda a diferença, tornando a Facene o maior complexo educacional da Paraíba. São mais de 20 anos de excelência em ensino e tecnologia. Eu quero me tornar destaque no mercado de trabalho. E na Facene você tem a certeza da melhor formação. Seu futuro está aqui. Vem ser Facene. Na Facene você tem acesso a mais de 100 espaços para práticas acadêmicas, simuladores de última geração, hospital conveniado exclusivo, dois complexos clínicos próprios, além de um núcleo de empregabilidade que te auxilia e te prepara para as oportunidades do mercado de trabalho. Seu futuro é agora. Vem ser Facene. Acesse facene.com.br e realiza sua prova online e gratuita, ou tire suas dúvidas pelo WhatsApp, que é o 993920134. E amanhã é dia de Corpus Christi, festa que representa a Sagrada Eucaristia em João Pessoa. Os fiéis já estão...